Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a mais um DT News. Este que será o DT News de Setembro. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Sem mais demora, vamos já começar porque temos aqui ainda algumas notícias e, é claro, vamos começar pelas notícias da casa. E, como sempre, todos os links que eu falar aqui, sejam vídeos, artigos, notícias, produtos, todos os links vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. E, é claro, vamos lá então começar pelas notícias da casa. Este mês tivemos a estreia do clube de leitura que a Paula Dugais organizou, a Paula Dugais aqui do TT Kids, com a editora. O clube de leitura do Hobbit foi feito através de lives, tanto no Instagram como no YouTube e a Paula dizia aos leitores para lerem determinados capítulos em casa, antes das lives, para depois, então, nas próprias lives, lerem-se as partes principais, fazerem-se análises, debates. E, é claro, a Paula teve também convidados. A live durou 4 semanas, sendo 2 episódios por semana. Na primeira semana, o convidado foi o Reinaldo José Lopes, depois tivemos a Cristina Casagrande, a terceira convidada fui aqui eu, em que falei dos capítulos onde Bilbo fala com o Smog, e para encerrar com a chave de ouro, foi o nosso querido Hobbit César Machado. Já viram? Dois Hobbits aqui do TT a representar o TT no clube de leitura do Hobbit. Falando na Paula e no TT Kids, o episódio final do Hobbit no TT Kids vai chegar agora em Outubro, por isso não percam, vejam se tem algum vídeo em atraso, preparem-se porque vai ser um episódio épico. Passando agora para o nosso querido Sérgio. O Sérgio este mês também participou numa live e num podcast falando sobre o catolicismo no Senhor dos Anéis e na obra de Tolkien. E para quem ainda não está a par e está desinformado, passem lá no canal do Sérgio, o Guardião Católico, onde ele faz o estudo da vida e obra de Tolkien utilizando a chave católica de interpretação. Ele participou numa live no dia 14 de setembro com a Sheila Dib. Podem passar pelo YouTube e pelo Insta dela, o Instagram dela chama-se Educante com Alegria, onde ela fala de fantasia, catolicismo, livre no geral. O Sérgio participou também num podcast do Vitor Costa, vocês podem também passar pelo Instagram e pelo canal dele, onde o Sérgio fez também a abordagem da mesma temática. Vamos agora passar para as notícias da série. E este mês tivemos muita coisa a acontecer. Vamos começar pela entrevista que Morfie Clark deu à revista britânica New Musical Express. Lá ela falou do seu mais recente filme, agora de 2020, Saint Maud, de Rose Glass, e falou, é claro, também na série do Senhor dos Anéis. Não há como evitar esse assunto. Então, como já tínhamos referido há uns 70s atrás, há uns 70 e 90s atrás, ela passou a quarentena, o isolamento, na Nova Zelândia. Ela não pôde retornar a casa. E ela diz que é estranho passar uma pandemia, não é? Um isolamento com pessoas que mal conhecemos, mas que acabam por se tratar como família. É claro que às vezes nos chegamos a aborrecer delas, mas não deixamos de gostar delas. E todo o tempo que os atores e a equipa de produção passaram juntos, pode ser benéfico no set, nas filmagens. A atriz também está um pouco preocupada se a audiência, se o público vai reparar em cenas que foram gravadas antes e cenas que foram gravadas depois da pandemia. Ela sente-se feliz por participar em projetos mais pequenos, como em Saint Maud, mas a trabalhar num grande projeto como o do Senhor dos Anéis é, digamos, o auge do auge. Ela diz que a quantidade de pessoas que trabalham na série não para de a surpreender e até há uma pessoa cujo trabalho é olhar para o pó e ver como ele reage a pisadas e à respiração. Quem é que pensaria num trabalho desses, não é? Tirando a Marvel, ela não vê mais nenhuma produtora a fazer algo assim tão grande, tão épico. No dia 9 de setembro foi também avançado pelo deadline que o Conor Ojo vai entrar para a Prime Video e para o Amazon Studios como Chief Marketing Officer, ou seja, a responsável pelo marketing. Ela trabalhou em empresas de cosmética como, por exemplo, a MAC e lá ela era responsável por liderar o marketing das marcas. Já ganhou alguns prémios e tem uma carreira de 20 anos de sucesso. O seu objetivo na Amazon é tentar ter uma conexão com os clientes, com a audiência, aumentando assim a rentabilização através do marketing. No ano passado, em novembro, no TT News de novembro, nós falámos que tinham sido revelados alguns testes de audição para a série. Ao mesmo tempo, também tinham sido revelados nomes fictícios, nomes falsos para personagens. Quem nos deu estas notícias foi o Red Onion Intelligence. E este mês tivemos novas informações sobre esses assuntos. O Red Onion Intelligence afirma que todos esses nomes que surgiram no ano passado são, sim, nomes falsos. E agora tivemos um novo teste de audição para o personagem Loda. Aquilo que tinha sido revelado no ano passado sobre este personagem era que ele era muito direto, que dizia muito aquilo que pensava, mas não mostrava os seus sentimentos. Amava muito a sua filha, mas tinha uma relação tensa com o seu filho. O ano passado já tínhamos tido, lá estava um teste para este personagem. E o Red Onion Intelligence acredita que, havendo novos testes para este personagem, significa que o ator que tinha sido escolhido para este papel mudou, já não é o mesmo. Daí, haverem novos testes. Atores como Joel Lumberd, de Mad Men e American Sniper, Chris Browning, de Bosch e The 100, e Travis Jones, de Fear the Walking Dead e The Term Life, submeteram as suas tapes, os seus testes para este papel do personagem. Normalmente, quando nós temos acesso, ou quando os atores fazem o upload, colocam na internet este teste, quer dizer que eles normalmente não foram escolhidos para o papel. No entanto, eu consegui ver estes testes, e agora, quando estava a tentar tirar uns frames, umas imagens para o TT News, para colocar aqui por cima da minha imagem, estes testes já tinham sido apagados da internet, já não estavam disponíveis para visualização. Nestes testes, tínhamos o Loda a falar com uma mulher, e lá eles falavam sobre roubar um cavalo, ela mostrava-se assim irritadiça, fala-se de uma floresta de Brandor, e também no Kingdom, no reino de Amerlin. Estes dois nomes, lá está, também podem ser nomes falsos, assim como os nomes dos personagens, porque não faz sentido na série inventarem o nome de uma floresta, ou de um reino, não é? É que o personagem, a gente às vezes ainda compreende, ok, personagens que vão preencher lacunas, mas lugares não faz sentido nenhum, não é? Fala-se também que, ele também diz que consegue ler o olhar a ela, e que no norte, ela não irá encontrar paz, mas sim um exército, e que no sul, poderia encontrar uma recessão mais calorosa. Na Cidadela, que é onde eles estão, muitos acreditam que as tradições são mitos e substições, mas no sul, acredita-se ainda que há tribos que vivem da terra e das velhas tradições, e ainda falam a língua antiga. Os jovens tentam procurá-los, os membros dessa tribo antiga, e Loda perdeu o seu filho mais velho por isso. Basicamente, o teste de audição era, assim, este diálogo entre estes dois personagens, Loda e uma mulher. A quando desta notícia foi também avançado pelo Red Onion Intelligence, que a atriz Amélie Childs Villiers filmou cenas no início do ano para a série do Senhor dos Anéis. Como podem ver, é uma atriz ainda bem jovem, é uma criança. E saiu agora também a notícia pelo Deadline, no dia 28 de setembro, de que finalmente a série retomou oficialmente as suas gravações. Porque vocês lembram-se, a série parou por causa da pandemia, depois a Nova Zelândia deu permissão para a série do Senhor dos Anéis e outras produções recomeçarem em julho, mas depois em outubro parou tudo outra vez, pelo menos em Auckland. E agora sim, recebemos a notícia oficial, pelo Deadline, que a série retomou as suas gravações. A maior parte do primeiro e do segundo episódio já estão gravados, e não sei se vocês se lembram, mas a produção planeava que depois dos dois primeiros episódios estarem gravados, a série iria entrar em ato, iria haver uma pausa. Mas devido a esta pausa obrigatória, que se deu devido à pandemia, esse ato, pronto, já aconteceu de certa forma. E os roteiristas tiveram tempo e aproveitaram tempo para trabalhar agora no roteiro da segunda temporada. Cada vez mais vamos tendo mais rumores, mais informações em qualquer contexto sobre a série. O que é normal, porque a série não revela nada, a própria Amazon não revela nada oficialmente sobre a série há meses. Eu penso que desde janeiro aconteceu aquela grande lista de atores. E, é claro, estamos todos ansiosos para a série, estamos todos ansiosos para saber que personagens temos, onde é que se vai passar, especificamente quando e onde, não é? É normal, estamos muito ansiosos. No entanto, nós aqui vamos optar por dar importância àquilo que realmente temos oficialmente. Porque se formos atrás de rumores, isto é uma bola de neve. Há os rumores que, pronto, que a Kaya Skodlario vai entrar para a série, que esteve na Nova Zelândia, mas agora está no Canadá, que vai interpretar a Celebrion, a mãe de Arwen. Houve toda esta polémica por causa da nudez, que é uma coisa que ainda nem sequer temos fundamento nenhum para falar sobre isso. Por isso, nós preferimos não dar importância a estes rumores e todos estes burburinhos que há por aí. Temos muito e muita coisa importante onde nos focar. Quando forem assim, sem demais notícias oficiais sobre a série, nós iremos nos debruçar sobre isso. E por isso vamos continuar, porque o TT News ainda vai ser longo. Então, vamos agora passar para os livros. Como já tinha sido referido anteriormente, saiu neste mês, em setembro, a edição brasileira, a nova edição brasileira do Mr. Bliss, Sr. Boaventura. O César já fez aqui a resenha no canal, o TT 480. Saiu também oficialmente o livro do Sr. dos Metais, pela Estética Torta, a tradução brasileira. Vocês já podem comprar estes dois livros aqui pelo link do TT na Amazon, na caixa de descrição, como sempre. Saiu também, finalmente, o audiobook de Andy Serkis, A Ler o Hobbit. E tivemos revelada a capa de edição dos 6 anos, das Letters, From Father Christmas, Cartas do Pai Natal, Cartas do Papai Noel. Falando em filmes agora, nós também já tínhamos falado aqui neste filme, neste fanfilm, Horn of Gondor. O filme este, que é um fanfilm checo. Este filme já tinha saído o mês passado, em agosto, com uma sessão especial de estreia na República Checa. E, finalmente, o filme estreou online, no dia 18 de setembro. Vocês podem ver o vídeo aqui no YouTube. E, é claro, iremos trazer uma resenha desse fanfilm, como fazemos sempre aqui no canal. E agora, outra novidade sobre um filme que nos deixou muito entusiasmados, é que irá sair um novo filme sobre C.S. Lewis. Encontramos estas informações no perfil de Max McLean. Mas quem é Max McLean? Max McLean nasceu em 1953, no Panamá, mas vive atualmente nos Estados Unidos da América. Em 1992, ele fundou a Fellowship of Performing Arts, uma companhia de teatro. Lá, ele produziu peças baseadas na vida e obra de C.S. Lewis e interpretou o próprio C.S. Lewis. Peças como The Screwtape Letters, que é baseado num livro do mesmo nome, que no Brasil se chama Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz. Também The Great Divorce, O Grande Abismo. E, por último, e aquele que é mais conhecido atualmente, a peça C.S. Lewis On Stage, The Most Reluctant Convert. Que é baseada num livro sobre C.S. Lewis de David C. Downing, que tem o mesmo nome, The Most Reluctant Convert. E então, agora iremos ter a versão dessa peça, mas como filme, no grande ecrã, na grande tela. Vai ser baseado num livro de C.S. Lewis, Surpreendente Pela Alegria e a diferença entre a peça que tem apenas C.S. Lewis, um personagem, que é o, e é interpretado por Max McLean, é que iremos ter mais atores e o filme irá ser gravado nos sítios onde C.S. Lewis esteve e viveu em Oxford. O filme vai demonstrar todo o processo de conversão de C.S. Lewis para o cristianismo e até vamos ter, é claro, Tolkien, aquela famosa caminhada entre os dois no Edison's Walk, em que tem aquela conversa muito importante, conversa essa, que é importante na conversão de C.S. Lewis para o cristianismo. Para o C.S. Lewis iremos ter, é claro, Max McLean, mas o ator que irá interpretar o jovem C.S. Lewis é Nicholas Ralph e Tolkien será interpretado por Tom Glannister. Como disse, o filme irá ser gravado em locais reais onde C.S. Lewis esteve e viveu, como por exemplo, Madeleine College e The Kilns, a casa onde ele habitava. O filme iria ser, começar a ser filmado muito mais tarde, este iria ser um processo que iria começar em 2021 até 2022, mas devido ao fecho dos teatros, decidiram então começá-lo mais cedo. O produtor do filme será Norman Stone, conhecido já por outros filmes sobre C.S. Lewis, como por exemplo, Shadowlands, C.S. Lewis Beyond Narnia e The Narnia Code. Nós obtivemos estas informações no Movie Guide do Narnia Fans, vamos deixar aqui em baixo os links para estas informações, assim também como o trailer e até a própria peça de teatro de Max McLean. Agora vamos a novidades de merchandise. Pela Primmon Studio, vamos ter esta figura de um Hurukai, um Berserker, iremos ter a sua versão normal e deluxe. Da Star Ace Toys, temos uma nova figura da gama D4Real, que será Petrubeard, Barbaro, com Mary e Pippin. É tão fofa, eu gosto muito desta. E foi também lançada, eu não sei se vocês se recordam, vou deixar aqui assim uma imagem, dos bonequinhos que se chamavam Fisher-Price, ou a marca era Fisher-Price, e os bonequinhos esses eram conhecidos como os The Little People, a pequena gente, as pequenas pessoas. Então, eles supostamente têm umas linhas de colecionador desses bonecos, e foi lançado agora um kit, um set de colecionador do Senhor dos Anéis. Olhem, vejam só. Enfim, é adorável. E eu, como tinha estes bonecos quando era criança, também gostava de ter este set. Mas pronto, temos outras prioridades. Mais notícias. Este mês, foi também revelada uma nova tapeçaria, inspirada nas ilustrações de J.R.R. Tolkien. Este projeto irá ter ao todo 14 tapeçarias, e está a ser desenvolvido em Opsom, em França. A tapeçaria que foi agora revelada é Bilbo Woke Up With The Early Sun In His Eyes. Aqui no Brasil, é Bilbo Acordou Com o Sol Do Começo da Manhã, em seus olhos. Nós já temos aqui dois vídeos sobre as tapeçarias, o TT Extra 50 e o TT Extra 113. Foi também revelado este mês, pelo The Sun, que o Tolkien é a segunda, não vamos dizer celebridade, figura pública, é a segunda figura pública morta mais rentável, perdendo apenas para Michael Jackson. Tolkien gera por ano 38 milhões de libras. Michael Jackson, que está em primeiro lugar, gera 48 milhões de libras. No dia 24 de setembro, Viggo Mortensen, o nosso rei Aragorn, recebeu um prémio honorário de carreira, o prémio da nossa tia, no Festival de San Sebastián, em Espanha, no País Vasco. Viggo Mortensen acabou de se estrear como realizador no filme Falling, um filme onde retrata um diálogo entre um pai e um filho, com traços autobiográficos. É um filme sobre a idade, o medo de ficar doente e de morrer. No filme, para além de realizador, ele é também protagonista, argumentista, co-produtor e compositor da banda sonora. O Viggo, mais uma vez, como sempre, merece uma salva de palmas. Abriu também este mês, na Universidade de Glasgow, na Escócia, o primeiro centro de fantasia do mundo. Chama-se The Center for Fantasy and the Fantastic, o centro de fantasia e do fantástico, e abriu oficialmente no dia 16 de setembro deste ano. Cinco anos depois de ter sido lançado, também o mestrado em literatura fantástica, o primeiro mestrado sobre o tema, também na Universidade de Glasgow. O centro encontra-se no College of Arts, a Faculdade de Letras da Universidade, e será liderado por nada mais, nada menos, do que Dimitra Fimi. A Dimitra, que já conhecemos, pois ela é tulcanista, lançou, entre outros livros sobre Tolkien, o livro A Secret Vice, um livro que ela lançou em conjunto com o Andrew Higgins. Vai ser liderado, então, por Dimitra Fimi, e também por Rob Moussen, que foi quem criou o tal mestrado em fantasia. Agora vamos às datas importantes que tivemos este mês. No dia 2 de setembro, foi o dia em que Tolkien morreu. Morreu a 2 de setembro de 1973, com 81 anos. Nós já temos aqui um TT que aborda esse tema, o TT 387. No dia 15 de setembro, celebra-se o lançamento de Ocimarillion, que saiu em 1977. No dia 21 de setembro, fizeram os 83 anos do lançamento do Hobbit, lançado em 1937. No dia seguinte, dia 22 de setembro, celebra-se o Hobbit Day, o dia de aniversário de Bilbo e de Frodo Baggins. E é isto, pessoal. Damos por terminado mais um TT News. Encerrando assim o mês de setembro, vamos agora com toda a força para o mês de outubro, porque já sei que vai chegar o fim do mês e vamos ter imensas notícias. Pelo menos tem sido essa a tendência. Por isso, pessoal, por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam, qual foi a notícia que vocês gostaram mais. Estão muito ansiosos para a série, para os filmes, para os livros, para tudo o que aí vem. Não se esqueçam também de subscrever ou inscreverem-se aqui no canal, se ainda não fizeram. Sigam também pelas nossas redes sociais, sigam também o nosso blog e também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros, outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video, onde irá estar a série da Amazon, através dos links do TT. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso. E também se podem tornar legendários, ajudando-nos com legendas aqui para os vídeos do canal. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho! e um grande beijinho!